Fala, galera. Esse é o canal Corte do Cef, onde você vai encontrar trechos dos melhores podcasts do mundo pra você rir à vontade, tá bom, galera? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E vamos que vamos. Pois é. Tá, mas o cachorro é limpo, né? Mas e quando você vai deitar na cama, limpo ou alguma coisa, com os farelinhos pinicando? Isso é. Às vezes, nossa filha vem comer bolachas, caralho, na cama. Você deita, parece que você tá na praia. Não, tem coisa linda. Só cheio de farela. Aliás, tá aí outra dica também. Se for foder na praia, nunca foda papai e mamãe, porque você enche o cu da mulher de areia. O saco vai raspando, então tem que ser o coqueirinho. Conhece o coqueirinho, Laura? O coqueirinho é a melhor que tem, que só suja a sola do pé da mulher. O coqueirinho é feito assim, ó. Você pede pro cara deitar com o pau duro aqui assim, né? Fica o pau duro pra cima, que isso seria um pau torto, né? Mas o pau seria o copo. Aí você fica em pé. Não precisa, não precisa. Aí você senta no pau e fica só aqui no coqueirinho. Porque aqui, ó, você vai só sujando a sola do pé e consegue atingir a haste e a glande toda e consegue... O Danny peidando ao mesmo tempo. Ai, meu Deus do céu. Porque é impossível você ficar 15 minutos nessa posição sem dar um peido. Mas é o coqueirinho, Laura. Ô, Matheus, mas vou complementar a sua posição coqueirinho. Fala que eu vou fazer. Você sabe por que ela chama coqueirinho? Por quê? Porque o povo brinca. Porque sim, a pessoa senta em cima do pênis, que não precisa ser nessa posição agachadinha. Pode ser sentada, pode ser com o joelho assim. E aí brinca que é os cabelos ao vento, sabe? Você fica se movimentando. Fica livre ao vento. Não conhecia o coqueirinho? É que a mulherada mais nova... Eu não consigo. Você é um cara que fica me constrangendo, cara. Por que te constrangendo? Eu fico vermelho. Eu... Eu não sei. Eu tô atendendo. Tá dando uma urticária. Já dei a ideia. Já tô com raiva da ideia. É porque não é, cara. É que tem situações... Olha, eu tô adorando. Carioca, fica tranquilo. Eu tô amando. É que tem situações... Carioca, entenda. Tem situações que é... Como é que eu vou fazer? É... Educacional? Não é educacional. Não, é você... É como você tá aprendendo uma coisa. É... Como o humor. O humor, ele é... Quando você conta piada, a pessoa ri por... Sim. Identificação. É identificação. É o cara que chega no médico e fala Doutor, eu tô com a dozinha aqui na entrada do c... Aí o médico fala E quando você continuar chamando de entrada, vai doer. Entendeu? É... É identificação isso aí. Então... Você sabe o que tem em comum a freira e o Kid Bengala? É que quando eles fecham a mão, só seguram um terço. Eu vou me chamar. Vai... Vai lhe já. Vai lhe já. Você me avisou, né, Carioca? Você me avisou. Você não vai aguentar. Falei... Laura Mila, pela primeira vez, nós vamos provar. Você me avisou. Vai desarmar a Laura Mila. Nossa, cara. Eu nunca vi uma pessoa tão... Cara, o programa lá na outra zona, ninguém desarmava a Laura Mila. Eu tenho o antigo. Eu tenho uma pessoa, né? Que vai desarmar. Eu tenho um código que vai abrir o código. Eu não sei como a coitada Bianca aguenta, velho. Eu não sei. Eu juro que não sei. Você é uma santa, mulher. Você é a... Ela tá melhor que você, porque acho que ela tá imune. Ela tá imune. Ela tá imunizada. É, vou te falar. Quando eu falo... Quando eu venho num podcast como esse aqui, e eu falo essas merdas que eu falo, vocês não têm noção do tanto de história que a galera me manda de coisa que passou com eles, que tipo assim, passa a ser coisa no show depois, entendeu? É, mas eu super te entendo. Você tá falando no popular e tá brincando e põe mais cores na coisa, né? Mas quando a gente vai conversar com a população em geral, às vezes não tem tantos dedos assim, né? Tanta... Ah, fala... Por exemplo, não fala pênis, fala pinto, né? Não fala vagina, fala outra coisa, enfim, né? E que faz parte. Então eu acho que é bacana, porque aproxima também a população, né? Você traz assim... E você aumenta. Porque é a função do humor. Populariza. É popularizar, é aumentar e fazer a gente rir de coisas que às vezes são muito difíceis, né? E aí eu acabo... É a função do sexólogo dar uma traduzida nas coisas também. Exato. Por exemplo, você sabe a diferença de vagina e buceta? Não. A vagina é quando a mulher tá falando da dela. Ah, vou ver minha vagina, tô com o negócio da vagina, não sei o quê. E buceta é quando é da mulher que trabalha com o marido dela. Falar aquela buceta, tuda, podre lá, descate, tomada que a buceta caia no chão, aquela desgraça. É, então... Boa, boa. É verdade. Aí quando eu falo buceta... Ah, falou pesado. Não, eu não tenho vagina, então. Então eu posso falar buceta. Eu não gosto de falar buceta. Eu falo xoxota. Xoxota. No Rio. Precheca. Precheca. Tem tantos nomes, né? Periquita. Periquita. Ceará é periquito. É periquita. Tabaco. Tabaco. Olha esses nomes. Caranguejeira, conchaxereca, bacurinha. Buque, buraco, buçanha, brecha, borburinha. Escova, aranha, arca. Caverna, coro... Caverna, coroinha. Coroinha. Caranguejeira, conchaxereca. Ah, eu não vou lembrar. Agora eu não lembro também. Arrasou. Bacurinha. Era uma paródia da música Pulso. Isso. Arrasou. E é isso aí, né? Que retrata o metabu. E que aí a gente acaba, né? Dando alguns nomes. Porque é difícil falar. Vagina, pênis. Eu, quando... Eu acho que eu até já falei isso aqui. Me lembro. Mas a vagina é o canal de entrada. Ou tudo é a vagina. Ah, então. Hoje tá sendo muito falado a diferença de vagina e vulva, né? Tá na internet muito isso. Porque você fala... Ah, você não fala vagina. Porque vagina a gente acha que é só o túnel do amor. Então, a vagina é o túnel mesmo. Carne mijada. Carne mijada. Ah, como é que é? Carne mijada. Eu vou lembrar. Flaviano. Carne mijada. Ai, meu Deus. Ai, que ser legal. Mas é pra galera aqui. Esfira. Esfira de cabelo. Ai, meu Deus. Pastel de pelo. Pastel de pelo. Pastel de pelo. Come terra. Isso que eu ia entender. É sério. No interior do Ceará chama come terra. A culpa é sua. É porque come fazenda, come terreno, come casa. Come terra. Come apartamento. Come terra, come a fazenda, come terreno, casa. Eu já pensei em outra merda aqui. O que que tá pensando? Nada. Deixa quieto. Fala, caralho. Não quero falar. Eu não tenho condições. Deixa a aula responder, por favor. Matheus, então vai entrando no grupão do Matheus. Olha, se a gente for pegar um brinquedinho desse amaninho, né? Que eu comecei a história aqui dessa linha, que a ideia é a gente ter muito mais, né? Se você começa a história com um brinquedinho pequenininho, pode funcionar? O Matheus tá aqui na mão dele. Aqui tá na mão. Tá aqui, ó. Pegou. Pode ser legal? Pode. Por que que eu comecei assim com esse, né? Porque não é um objeto fálico, não é aquele pênis enorme. Às vezes a pessoa pode se assustar. E é pra massagear várias partes do corpo. Mas... É a ignição. Isso. É como se fosse a chave. A vó guarda aí o cacetente da tropa do choque. É do tamanho de um batom. Não, é o cacetente do choque. Tá vendo? Esse aqui é do tamanho. Tem? Tem mesmo? Meu Deus do céu. A vó conheceu a galera da rota. Porra. Do choque. Do choque. Oh, meu Deus. E esse aqui é pra... Olha lá, ele já tá fazendo barulhinho. Esse aqui é porque você pode... É do tamanho de um batom. Você pode usar na sua necessaire, transportar e tal. Não, e é discreto. É discreto. Pra começar, porque ainda a gente tem muita gente que nunca começou com brinquedo erótico. Agora, aí respondendo a sua pergunta. Uma vulva, né, de brinquedo ou qualquer brinquedo que seja uma sex shop vai funcionar? Qual é a minha dica? Entra na sex shop online ou vai presencial e vê o que que te dá interesse. Não um bagulho que não dá pra entender. Mas esse aí eu recomendo. Ah, obrigada. O primo, uma vez, tava conversando comigo e falou Matheus, toda vez que eu vou foder com a minha namorada, ela fura. Ele falou, eu troco de boneca ou remendo? Laura, eu tenho... Qual é o nome que você dá, Matheus? A nuquinha, né? A chapela. A nuquinha. É a nuquinha. A nuquinha. É, tem a cabeça e tem a nuca, né? Não, não é a nuca não. É a nuca. Não é liso assim, ó. Tem uma cabeça e tem uma nuquinha aqui, que é um final. É tudo. Se o cabra não lavar, junta um queijinho até ali. É verdade. Tem que lavar a nuquinha. Tem que lavar. Não é? Tem que super lavar, puxar pra trás. Fica a dica. O meu show, ele dá a dica de coisagem. De higiene pessoal. De higiene pessoal. Boa, mas lave a nuca. É isso aí, lave. Sim, mas uma parcela, a gente diria aí um terço das mulheres, precisa sim de toques no clitóris pra chegar ao orgasmo. Tá. Não necessariamente. Chega de outra forma. Inclusive, aquela primeira babinha que sai, que fica lá, aquele caldinho que dá até aquela liga, é a melhor coisa que tem, Laura, pra crescer cabelo. É verdade. O cabelo nasce forte, tudo. Repare pra você ver, Laura, que eu estou careca, mas veja a minha barba. A barba tá ótima. Tá na frente. Muito bom. A sua barba tá bonita. Você tem insônia, Bola? Se eu tenho insônia? Fica rolando pra lá, rolando pra cá, depois de quantas roladas tu dorme? Não tem insônia, não. Quando eu vou dormir, eu durmo bem. Não preciso tomar rolada. Fica rolando, rolando pra lá, pra cá, depois de três roladas, ele dorme. Eu não preciso tomar rolada. Também não. É um filme. Manoel, é o tempo que a mulher tinha cabelo na xochota. Tinha cabelo, não. Tinha um albusto. É. É o tempo que a xochota tinha cabelo, aquela mistura de mofo e mijo, que era tudo junto ali. Ai, meu Deus. Aquele tempo a mulherada colava o velcro, que tinha velcro. Hoje é só feita dupla face. É. E você tem razão. Só vê a babinha do quiabo. Não, não, não. Para, para, para. E você tem razão. E será que isso funciona? Eu fiquei sabendo que existe, eu não... Que é o metaverso do pornô. Meta. Meta. Que vai dando... Que é o óculos virtual. Já foi lançado isso? Dizem que sim. Eu não sei se... Você tem óculos. Eu tenho óculos, mas eu não tenho pornô. Não tenho. Não, imagina o cara vira o pau na sua casa. Amiga, é? Não. Tá assistindo o filme do Kid Bengala. Tá uma rolada na cara. O Kid Bengala tá aqui e tal, de repente. E aí, gostou? Ah! Ah! Não, assusta, assusta. O cara gosta. Assusta, é. Mas deve ser uma experiência muito louca, né? Sim, claro. Você não. Olá. Eu não, nem... Não, eu não tenho. Você tem óculos. Vai lá, eu trago meu óculos. Mas são todas as experiências, né? Que a gente tá falando aqui sensoriais, né? Tá. Como essas que a gente tá fazendo com os brinquedinhos. Aquela série lá que os amigos jogavam videogame junto e começaram a se comer. Ah! É o... Começaram a se comer. Eu sei. Black Mirror. Black Mirror. Isso é muito Black Mirror, assim, de tipo... Não, é porque tem a tecnologia. Uhum. Eu só não sei se tem o filme em si. Eu fiquei sabendo. Não sei. Eu não sabia nem que tinha pro óculos, né? Por quê? Tem, Cadu? Cadu jogou ali no Google? Tem? Filme VR. É. Filme VR, né? Mas e sexo? Sim. Mas o papai tá moderno, né? Mas aí como é que é? Muito bem. Fica dentro do filme? Vou comprar o óculos pra você. Não, é o seguinte. Vou dar de presente pra você. Você já botou um óculos VR? Já. De realidade virtual? Você tem. Ele tem uma imersão muito grande. Pra caralho. Por exemplo, eu corro de automobilismo virtual com VR. Então, aquilo me traz uma imersão. Tipo, eu esqueço que eu tô no carro. Aham. E o pornô, provavelmente, você vai estar na cena, né? É mais imersivo. Ah, você tá... Tipo, você é fudendo. Isso. Ah, não é você assistindo. Não, é você agindo. Participando. Deve ser louco isso aí, hein, Laura? Então, e são todas experiências sensoriais de você estar na cena, ou você sentir um aroma, né? Estimular a imaginação. Ou seja, a gente tá brincando aí com os órgãos de sentido. É, você fica brincando sozinho. É. É. Não, eu tô falando sério, porque... E é. E pode ser... Mas deve ser foda se alguém tá no quarto que você não vê e nem escuta, né? É. Aí tá o teu filho na meia hora olhando você. E você... É. E você... Soltando pipa, assim, ó. Ai, meu Deus. Caralho. Filho, sai daqui que se espirra. É. Essa pipa... Cuidado que vem esse irmão aí. Isso é perigo, filho. Vai pra lá. Vai grudar no seu cabelo. Então, Laura, já que a gente entrou nesse tema de filme pornô e tudo mais, e masturbação... É... O que é que eles tão falando? Sei lá, né? Ele fala que o outro é bacharia, mas deve tá lançando alguma barbaridade. Ai, pega o ponto. Não, pega o ponto. O que é que ele falou? O que é que ele falou, Matheus? Eu não tenho coragem. Seu filho, você vê um hot dog, topa aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. O cara passa maionese. Olha, dica, né? Adultos, tranquem a porta de onde estiverem. Exatamente. Vivendo a prática sexual. Principalmente. Não é pra criança ficar. Porque eu não sei quem é outro dia. Quem que veio aqui, que foi que tava transando outro dia e olhou tava o cachorro olhando. Ah, então. Tem muita gente que tem animais. Eu falei, Caio, eu não consigo. Meu cachorro fica na cama. Não, você transando o meu cachorro na cama. Eu nem vejo onde ela tá. Meu zolivo, Eduardo. Mas criança não é pra criança. Não dá pra querer. Não dá pra querer. Criança tem que trancar a porta, né? Deve ser a hora que você estiver transando e lambecer o pôr. É, então. Ai. Lambi o saco. Cachorro dá uma lambida no saco. Vem por baixo, saca a bunda. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.